E uma notícia de agora do Inter, o centroavante Ariel vai ficar fora dos treinos por três semanas. Ele vai precisar desse tempo para se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Outros dois jogadores também vão desfalcar o Inter nos próximos dias. São o Nico Lopes, que está com uma virose e fica fora até se recuperar, e o Valdívia, que levou uma pancada no tornozelo no treino de ontem e vai ter que fazer fisioterapia.